Música Fala, aprendi do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que está chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel E hoje vamos aprender o louvor vem de Nívia Soares com a Gabriela Rocha De maneira simples pra você conseguir tocar esse lindo louvor hoje mesmo Não pule esse vídeo para não perder nenhum detalhe que eu vou passar aqui, tá bom? E também antes de a gente iniciar, peço que você se inscreva aqui no canal Ative o sininho para não perder a aula durante a semana que a gente tem postado aqui E também fortaleça naquele super like que só você pode nos dar, tá bom? Deixa o seu like aí, pra assim como você está sendo abençoado com esse vídeo e está aprendendo Outras pessoas vão ser alcançadas com esse vídeo também Então é isso aí, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos lá Música E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei apostilas em PDF Da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples Aqui a apostila da Arpa Cristã com as 50 mais tocadas A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo Tem um vídeo exclusivo pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular, eu imprimi ela aqui no papel Pra você poder ver, ó Da maneira que você vai executar a letra Com as cifras, da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que está passando aqui 22996081797 Te espero lá Então vamos lá Como você pode ver, o capotrache aqui na terceira casa Porque essa música é na tonalidade de sol menor Então pra facilitar com o capotrache na terceira casa Também os músicos dela lá usam Pra facilitar até mesmo a passagem e nos acordes Senão a gente vai ter que usar muita pestana E isso vai dificultar um pouco até mesmo pra quem está iniciando Então, capotrache na terceira casa Vamos usar os seguintes acordes É como se essa parte do violão aqui Tivesse começando aqui agora, né? Então vamos usar o mi menor Mi menor Toca as seis cordas Vamos usar o sol maior natural Toca as seis cordas Vamos usar o dó com nona O dó com nona a gente pega esse mesmo desenho De sol maior E desce só o dedo um e o dedo dois Desci pra quinta corda Então toca da quinta corda pra baixo Virou dó com nona Vamos usar também o acorde de ré maior Tá? Na maneira tradicional aqui Toca da quarta corda pra baixo O acorde de lá menor com sétima Lá menor com sétima É igual você fazer aquele dó maior natural Só que você vai tirar esse dedo três aqui Tirou o dedo três Virou lá menor com sétima Toca da quinta corda pra baixo Fica um som mais bonito Mas você quer fazer aquele lá menor natural Com esses três dedos aqui Pode fazer também Toca da quinta corda pra baixo Só que esse aqui fica mais bonito Com o som mais bonito Porque tem a sétima Tá bom? Vou usar os acordes aqui da introdução Pra exemplificar o ritmo Tá bom? Vamos fazer três movimentos O primeiro movimento Dois pra baixo Você pegou esse movimento Depois faz O segundo movimento Dois pra cima e um pra baixo Depois que pegar esse movimento Você vai partir pro terceiro movimento Que você vai fazer quatro vezes Somando um pra baixo Um pra cima Um pra baixo E um pra cima Pegou esses três de movimento Você vai fazer apenas os movimentos Pra pegar os acordes Primeiro movimento Segundo movimento E terceiro movimento Aí eu troco de acorde Só pra pegar os movimentos E a troca de acorde Aí eu volto Sem se preocupar com o andamento agora Depois que você considerou a troca de acorde bem Conseguiu trocar bem de acorde já O acorde está decorado Você vai fazer nesse seguinte andamento comigo Lembrando que esse ritmo completo é pro acorde em vermelho Toda vez que você vê o acorde vermelho Agora para o acorde em azul Como você vê às vezes em destaque na música Tem um acorde azul Para o acorde azul Você vai fazer esse ritmo aqui Você vai fazer um pra baixo E depois o ritmo aleatório Que é pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Totalizando quatro Então é um acorde de troca mais rápido Depois que você terminar os quatro movimentos Sempre trocando um acorde de cara Por isso que é bom A gente estar treinando a troca de acorde bem Ó Já começa o ritmo Assim que terminam os quatro movimentos Ó Um Um, dois, três, quatro Um Um, dois, três, quatro Um Um, dois, três, quatro Tá? Então toda vez que você vê um acorde em azul Você faz esse ritmo Um acorde vermelho O outro Tá bom? Então para a gente iniciar Eu já preparei essa cifra em PDF Para você poder me acompanhar Com o slide Que eu vou passar agora Tá bom? Manda mensagem para o meu WhatsApp 22996081797 Pedindo a cifra desse louvor Que eu vou mandar para você Vem, desperta no ar, moço Nos corações e verdes no entorno Teve, dizem, desce, 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 desce zce, desce, 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 Minha esperança é leve Ver Tua história A Tua glória Venha, homem Faz o céu crescer Venha, homem Faz o céu crescer O Espírito Te brinda bem Só para nós Tudo em nós O Espírito Te brinda bem Só para nós Tudo em nós O Espírito 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 Amém. Sanchos cantados, santo, 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 é bom ver o que venceu. Com sanchos cantados, santo, 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 é bom ver o que venceu. Então é isso aí, aprendi do violão. Espero que você pratique bem o ritmo, que o ritmo eu acho que é o mais enjoadinho pra quem tá começando, pra você que tá começando, pra você que já tem um certo domínio. Isso vai ser um louvor super fácil pra você aprender. Também pra quem tá aprendendo, o ritmo é o mais enjoado, mas o acorde é bem simples pra você que tá iniciando, conseguir tocar esse livro louvor hoje mesmo. Se você não conhece, escuta lá, tá? Vem da Aníbal Soares com o Gabriel Relógio pra você conseguir tocar ele e aprender, porque é o lindo louvor pra você tocar na sua igreja, até mesmo na sua célula, apresentar ele, tá bom? De louvor ao Senhor. Então é isso aí, se você não pediu a cifra ainda, vai lá no meu WhatsApp, peça a cifra. Também ela tá disponível já no meu aplicativo, tá? Cifras Gospel, ANV, você pode baixar aí da Play Store, eu tenho um link aqui na descrição. Tá bom? É isso aí, aprendiz do violão. Fique com Deus e um forte abraço. Fique com Deus.